Bom gente, é bom dia mesmo, pra mim não é bom dia, hein? Satisfação novamente em mais uma obra que nós vamos entregar aqui hoje E aqui eu quero agradecer a presença do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Otelino Neto está aqui conosco, deputado Zanjantil, deputado Adelmo Soares Deputado Iglesio, deputado Zito está aqui conosco, ex-prefeito de Codó Deputado Ricardo Rios, ao nosso secretário de Estado e meu amigo pessoal, Rodrigo Lago Ao nosso prefeito, prefeito Josa, a prefeita Josa Prefeito Nagib Itaquim, prefeito Isidio Itaquim de Buriti Bravo Mais um prefeito, aos meus amigos aqui, que estão vindo aqui de Gonçalves Dias Domingos Filho, vereador de Gonçalves Dias Meu amigo Márcio Magalhães, vereador de São João do Sota Aos amigos de Timon, PA Ao nosso Thales Joaquim, nosso Gil, seu ex-presidente da Câmara, Thales Ao doutorzinho, futuro prefeito de Santo Antônio do Jogo, que está aqui também conosco E especialmente a população de Caxias Aqui, a gente está dando a demonstração da importância que tem de uma continuidade Essa rodoviária foi construída há 23 anos atrás E às vezes, uma obra construída pelo gestor, que é o pensamento mais errado Aqueles gestores que bem suceder os demais Termina não dando conta ou não querendo que a obra permaneça ativa Essa obra, depois de 23 anos Essa obra, depois de 23 anos, em conversa com o Paulinho Essa obra foi construída, então, na gestão do ex-prefeito, Paulo Marinho E, conversando com o Paulinho, chegou a hora de nós reformarmos a nossa rodoviária É o cartão postal do nosso município É a entrada do município de Caxias Nós precisamos, como já diz a frase Saudade de quem parte e alegria de quem chega Nós precisamos dar uma vida Aqui, desde os nossos banheiros Que eram horríveis A gente precisava dar uma vida para a saudade viária Tanto na parte interna, quanto na parte externa, aqui na praça Nós não precisávamos somente reformar Tínhamos que criar algo a mais Criar algo que pudesse Notar que nós realmente estávamos reformando e ampliando E nós criamos aqui uma sala Que a gente botou sala VIP Não para quem tem condições Mas para todos aqueles que vieram para cá Que precisam de um espaço adequado Para esperar alguém que vai chegar Ou esperar o ônibus para poder partir Uma sala totalmente climatizada Uma sala totalmente com a Aldo Vieira toda Com a IFAI gratuito Nós precisávamos investir no nosso município E nós fizemos Já vamos fazer centenas de obras Mas a Aldo Vieira tem que ser esse cartão postal Aqui na frente nós temos uma BR Que no ano passado, no ano passado da cidade Iluminamos a BR toda Toda com luz LED E agora estamos plantando toda a BR Com flores, com árvores Que poderão com certeza Dar essa entrada Mostrar a cidade mais bonita Mas quero dizer Que tudo isso não seria possível Se não tivesse o apoio da Câmara Municipal Se todos os governadores não estivessem nos ajudando Se o vice-prefeito não estivesse comungado E comungando com as mesmas opiniões Nos ajudando e contribuindo Para que a cidade pudesse desenvolver Se não tivesse o apoio do governo de estado E aqui na presença de nosso vice-governador E governador em exercício Carlos Brandão Um amigo pessoal nosso Que está vindo para cá de perto E mostra nesse momento Que o Maranhão está voltado com os olhos Para a cidade de Caxias Com o governador presente Com o presidente da Assembleia presente Com os deputados presentes Com o secretário de estado presente Com os prefeitos da cidade vizinha presente E aqui a gente só tem que agradecer Agradecer é um voto de confiança E aqui especialmente Preciso citar o nome de Edmilson Está parecido O senhor Marcio da Raiane E o João Filho Que estava aqui presente Mostra que essas pessoas Que começaram a rodoviária Antiga rodoviária Quando funcionava lá no Pirajá Ainda tem pessoas presentes aqui hoje Hoje olha com outros olhos A cidade de Caxias Ela volta a sorrir Ela volta a acreditar Que é possível se crescer Embora num momento de crise E nesse momento de crise Só nos serve para poder aprender A valorizar e respeitar O povo da nossa cidade Mas essa obra Não é minha Não é do Paulinho Mas é de todos aqueles Que são apaixonados pelo município Como nós somos De todos aqueles que querem Desenvolver o município E aqui quando nós recebemos